E a gente mostra agora o perfil do novo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, veja só. O novo ministro da Fazenda do governo Lula, Fernando Haddad, tem na carreira passagens na área da economia. No ano de 1997, ele trabalhou como analista de investimento no Unibanco. Já no ano de 2001, Haddad virou subsecretário de Finanças e Desenvolvimento Econômico do município de São Paulo. Foi no início da gestão da então prefeita Marta Suplicy. Em 2003, ele entrou no governo do recém-impossado presidente Lula como assessor do Ministério do Planejamento. Haddad foi responsável pela formatação da Lei de Parcerias Público-Privadas. O político também foi ministro da Educação de 2005 a 2012. Esteve no cargo durante os dois mandatos de Lula e também no governo de Dilma Rousseff. Fernando Haddad foi prefeito de São Paulo nos anos de 2013 a 2016. Em sua gestão, Haddad priorizou a mobilidade urbana, sancionou o novo plano diretor para a cidade e renegociou a dívida da administração municipal com a União. As formações do novo ministro, além de mestre em economia, área de seu novo ministério, Haddad também é bacharel em Direito e doutor em Filosofia. Obrigado.